Olá, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos ao portal do faturamento hospitalar, nomeado Nebosco Neves. E se você está fazendo tudo certo e eles estão glosando, é uma glosa indevida, você precisa recorrer. Recorre, gente, recorre, recorre, recorre. Sempre. Vamos lá. Aqui em Pernambuco, os profissionais são muito difíceis em colocar detalhadamente a justificativa. Olha, a justificativa precisa, para você recorrer, vamos lá, para quem está chegando aqui no faturamento, aqui no perfil, é o seguinte, você vai olhar lá o demonstrativo de análise de contas médicas. Olhou o demonstrativo de análise de contas médicas, na conta que tiver glosada vai estar o motivo da glosa. O motivo da glosa você vai encontrar lá na tabela 38 da TUS. E aí, você vai lá olhar o motivo. Por que que glosou? Glosou porque a matrícula estava incorreta. Então, você tem que ir lá e fazer esse recurso, justificar, provar que a matrícula estava correta. Vamos lá. Atendimento após o desligamento do beneficiário. Acontece bastante em algumas operadoras aí. Tem uma certa operadora aí, seguradora, que acontece isso bastante. Você tem que ligar para a seguradora lá, para a operadora, para a parte de beneficiário. Olha só, eu sou do credenciado tal, dananá. Quando foi que esse beneficiário foi desligado do plano? Eles vão falar. Você pega esse protocolo e coloca lá no recurso. De acordo com o atendente, o protocolo tal, 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 tal. Esse beneficiário foi desligado tal dia. O atendimento foi tal dia. Então, a glosa não procede. É claro que em alguns recursos de glosas, a quantidade que você pode escrever é menor. Você não vai conseguir escrever isso tudo, tá? Mas você vai editando ali para caber o máximo que você conseguir. Vamos lá. Eu sou operadora e vejo glosas por bobeira. A maioria é falta de parametrização no sistema da clínica hospital e outras partes à rotatividade colaboradora. Exatamente isso, tá? 80% ou mais das glosas que vão chegar lá na operadora de saúde é por bobeira, gente. É deslize tanto do profissional faturista quanto do sistema que ele botou, da parametrização, do, enfim, da clínica, tá? Do operacional administrativo da clínica, tá? É um valor que está maior, entendeu? E aí, cobrou, é senha incorreta, é falta de token, é matrícula incorreta. A maior parte das glosas, mais de 80% vai ser isso. Por isso que eu falo, quando você consegue organizar o setor, né? Não adianta organizar só o setor de faturamento, tem que organizar tudo. Porque as informações vêm de lá, né? Por exemplo, atendimento dentro da carência do beneficiário. Se atender o beneficiário que está na carência ainda não podia ser atendido. Como é que o faturamento vai saber disso? Não tem como o faturamento saber, né? Só quem vai saber lá, porque vai tirar a elegibilidade, vai ver a carteira e tal, entendeu? Então, é uma coisa que foge ao faturamento. Por isso que eu sempre digo, faturamento é trabalho conjunto. Da recepção, da enfermagem, dos médicos, da fisioterapia. Todo mundo faz parte do faturamento. Se não, continua aí. É, tem algumas operadoras que são realmente muito complicadas de você ter contato. Eu sempre, eu brinco, né? Assim, olha, se a operadora não gosta de ter contato. Se ela não atende seu telefone, se ela não responde seus e-mails e nada, não é uma boa operadora de saúde para você trabalhar, não é mesmo? Mas, infelizmente, não é a gente que manda lá no credenciado, a gente só faz o faturamento. Então, a gente sofre com isso, tá? E, realmente, operadoras de saúde que não têm uma comunicação muito boa, peraí, você não consegue. Por exemplo, tem operadora de saúde que você só consegue abrir no chamado. Você não consegue falar com ninguém pelo telefone. Às vezes, você tenta ir lá, ninguém te atende. Você abre um chamado no site, envia a mensagem ou, então, no chat e é a atendente que vai, não é nem a pessoa lá do setor. É uma atendente que, muitas das vezes, não entende muita coisa e fica bem complicado. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais comentários. Ótima indicação sobre o usuário desligado do plano. Iremos realizar isso. É, você precisa fazer isso porque, realmente... Vamos lá, eu vou voltar nesse usuário desligado para a gente poder entender só uma parte. Olha só. Digamos que ele vai ser desligado no dia 31 do mês. Você atende no dia 25. Né? Tá ativo. Só que, quando chegar lá na análise da operadora, já é o mês que vem, vai estar desligado. Então, pode ocorrer essa glosa. Entendeu? Vamos lá. Mais alguém... Sou um faturista e sempre sobra para o faturamento. Olha, a gente estava até conversando, até fiz uma postagem aqui no perfil sobre isso. Que o faturista sempre sobra para o faturamento consertar tudo. Tá? O que eu posso, gente, e muita gente também faz isso e é ótimo, tem que fazer, é devolver para a pessoa poder corrigir. Porque, senão, o faturamento não anda. Falta de confirmação de token é recursável? Olha, se o token foi confirmado, tá? Se o token foi confirmado, mas glosou, é recursável. Agora, se não foi confirmado, geralmente não é. Tá? Por quê? Porque o token tem que ser confirmado no momento do atendimento. Tá? Agora, se você confirmou depois, você pode ir lá, fazer o recurso, informar no recurso o número do token e, enfim, né? O que acontece muito aqui é que foi informado o token, tanto que se eu pegar lá o histórico, eu consigo ver que o token foi informado, mas, mesmo assim, a operadora glosa. Aí, a gente faz o recurso printando a tela do token, coloca o anexo no recurso e eles pagam depois. Vamos ver aqui mais comentários. Bom, o faturamento se inicia no primeiro atendimento, exatamente. Vamos lá. Mais comentários. Vamos lá, gente. Me falem aí como está de glosas aí no faturamento de vocês. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui falando sobre algumas glosas. Ó, tem operadora que o paciente confirma o token, porém, quando chega no faturamento, dá que o token não foi confirmado. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no histórico lá, printar a tela do token que foi confirmado e colocar lá, tá? Para poder fazer o recurso. Printar a tela. Já aconteceu isso aqui. A gente fez e eles pagaram normalmente. Credenciado não habilitado para realizar o procedimento. O que vocês fazem? Aparece isso na glosa de vocês. Eu vou olhar no contrato se a gente pode fazer. Quando glosa, instrumentador e auxiliar, eu justifico como. Depende da glosa. Entendeu? Por exemplo, se você está cobrando um horário de urgência e você coloca os 30% sobre o porte do cirurgião, automaticamente a equipe vai receber. Porque você vai pegar 30% do valor do cirurgião. Não é mesmo? Agora, quando você glosa, instrumentador, pode ser N motivos. Um dos motivos pode ser que o paciente pediu reembolso e a operadora não vai te pagar uma coisa que ela reembolsou para o paciente. Você tem que ver. Auxiliar também. Às vezes pode ser que aquele procedimento não comporta aquela quantidade de auxílios. E aí a operadora de saúde vai glosar. Então, cada glosa a gente tem que tratar individualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.